Como um sarol que brilha a noite, como um monte sobre Deus... A paz do Senhor é para todos, a noite é para o herdeiro... Amém? Amém! Amém! Mústico, a paz do Senhor, a noite é para o herdeiro... Amém! 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 Glória a Deus! Boa noite aos nossos amigos do Youtube, Facebook... Graças a Deus, uma bênção com essa... Começou a fazer esse trabalho na nossa igreja... Ficou muito contente... Que pessoas que não são aqui no nosso meio, irmãos... Também possam ser alimentadas pela palavra do Senhor, o nosso Deus... Amém! Quem trouxe a Bíblia sem perca de tempo... Aleluia! Pode abrir em Apocalipse... Apocalipse, capítulo 12... Aleluia! Vamos compreender um pouco mais sobre essa profecia, sobre essas revelações de Apocalipse... Apocalipse é um livro que Músticos tem muito medo dele... Existe muita... Mentira a respeito do livro de Apocalipse... E aos poucos o Senhor Deus vai revelando o nosso coração... Apocalipse, capítulo 12... Versículo de número 1 ao 4... Está escrito assim, ó... Viu-se um grande sinal no céu... Uma mulher vestida do sol... Tendo a lua debaixo dos pés... E uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça... Ela estava grata... E gritava com dores de parto... Sofrendo tormentos... Para dar à luz... Viu-se também ouve um sinal no céu... Um grande dragão vermelho... Que tinha sete cabeças... E dez títulos... E sobre as suas cabeças... Cabeças sete diadelas... A sua cauda levou após si... A terça parte das estrelas do céu... E lançou-as sobre a terra... O dragão parou diante... Da mulher que estava prestes para dar à luz... Para que dando a ela a luz... Lhe demorasse um filho... Amém até aí... Em nome de Jesus... Deixa a Bíblia pertinha de você... Que nós vamos consultar muitos textos... Em nome de Jesus... E vamos falar com Deus... Abaixa a tua cabeça... Em nome de Jesus... Pai Santo... Em nome de Jesus... Meu Pai... Te agradecemos por mais uma oportunidade... Pai... De falar do teu amor... Do teu carinho... Das suas escrituras... Senhor... Que sendo tão pequenininho... Meu Pai... Como eu... O Senhor se revelou a mim... Meu Pai... Fazendo de mim uma nova pessoa... Uma nova criatura... Senhor... Que toda a honra... Toda a glória... E todo o horror... Sejam dadas a ti... Pai... Pelo Senhor ter me resgatado... E sofrido no meu lugar... E se entregado no meu lugar... Por amor... Meu Pai... Muito obrigado... Em nome do teu filho amado... Jesus... Pai Santo... Que todas as mentes... Nesta noite... Neste lugar... Do pessoal... Meu Pai... Que estão nos assistindo... E que vão assistir futuramente... Esta pregação... Que o Senhor também possa dar condições... Para eles... Compreender as escrituras... Meu Pai... E sobre todas as... As estratégias de Satanás... Para ter um parque... Para destruir... O povo de Deus... Meu Pai... Desde já... Eu te agradeço... No nome Santo de Jesus... Amém... Aleluia... Irmãos... Quando nós lemos o livro de Apocalipse... Muitas pessoas têm muito medo de ler o livro de Apocalipse... Algumas... Ficam até viajando na maionese... Porque é um texto... Realmente... Muito complicado... De se entender... De se compreender... Eu me lembro uma vez... Estou trabalhando lá... Círculo de Palmeiras... E a Bíblia... As escrituras dizem... Que um sexto filme... Um anjo... Vai sair do Rio de Alvarez... E vai ser liberado... Ali... Milhões de cavaleiros... E vão destruir... A terra... Um terço da terra... Com... O seu poder... E na minha cabeça... Eu achei que aqueles cavaleiros... Aqueles rebanhos... Eram literal... E o pastor Ivan... Logo do dia... Ele ensinou... Não, meu irmão... Isso não é literal... Não é literal... Que as escrituras nos ensinam... Nós temos que compreender... A simbologia... As formas figuradas... Que as escrituras nos ensinam... Um exemplo... Para vocês compreenderem... As escrituras dizem... Que... Na igreja de Cristo... Existe o joio... E o trigo... Quem que é o joio? Quem que é o símbolo do joio? O crente perturbado... Não é verdade? O crente problemático... O crente não quer se arrepender... O cristão que não aceita a palavra de Deus... E o trigo... Quem que é? É aquele cristão obediente... A palavra de Deus... É aquele cristão que impulsou os conhecimentos... Das escrituras... Se arrepende dos seus pecados... Permite que o Espírito de Deus... Faça a obra no seu coração... Esse é o crente trigo... Deixa eu perguntar... Tem um crente trigo aqui... Nesta noite... Em nome de Jesus? Meia dúzia só de crente trigo... Pelo amor de Deus... Tem um crente trigo aqui... Para a obra de Deus? Aleluia! Glórias a Deus! Interessante... Você é trigo? Você é um trigo? Primeiramente falando... É claro que não... É um símbolo que as escrituras nos ensinam... Para o criador... O crente verdadeiro... O trigo é o símbolo... De quando ele atinge a sua maturidade... Ele se mostra... Diante... Do Criador... Ao contrário do joio... Quando ele cresce e atinge... Pelo contrário... Não atinge maturidade... Só cresce no tamanho... Ele se permanece... Soberbo... Ele se permanece de pé... Ele não se mostra... É um símbolo isso... Outro símbolo interessante... Que as escrituras nos ensinam... Muito bem... E até legal... A Bíblia fala em Lucas... Capítulo 10... Versículo 19... Que o Senhor Deus... Ele nos deu autoridade... Para pisar sobre isso... Cobras... Escorpiões... E sobre todo o poder do inimigo... Às vezes você vê algum doido... Na internet... Na televisão... Com cobra... Serpente na mão... Usando esse texto... Usando essa profecia... Aí a cobra pica... Mata ele... E Deus lutava com ele... Então as escrituras... Usam tudo de simbologia... Não é tudo... Mas nem os que contêm a delas... Não... Existe forma de ser curada... Só uma forma de ser curada... Maravilhosa... O Senhor Jesus Cristo... Ele é o símbolo... De... Do cão na vida... Mas ele é pão... Pão de comer... Não... Não... É o símbolo... Do alimento do céu... É o símbolo... Do alimento do alimento... Do alimento espiritual... Para nós... Ou com o símbolo... Que Jesus representa... O leão da tribo de Judá... Ele é o leão... Não... Ele não é o leão... Mas é o símbolo... De... O leão é o símbolo do poder... É o símbolo de autoridade... É o símbolo... De que todos os demais animais... Se próximam diante dele... O leão é o símbolo de autoridade... Suprema... Sobre todos os animais... E seres vivos da terra... E assim é Jesus... As escrituras que Jesus... Mostraram... Nesse símbolo... Que ele é... Acima de todos... A calabela... Ele é acima de todos... Lá no céu... Baseado em... Capítulo 2... Versículo 5... Que ele... Se esvaziou de si mesmo... Para quê? Para ele herdado... Um homem... E esse homem... Está acima de todo... Um outro homem... Aleluia... Olha Deus... É o símbolo... Outro símbolo... Interessante... Satanás... É conhecido como... Serpente... Lembra? Que a serpente... Dando um adão... Ele é o símbolo da serpente... Lembra também que... Aqui a Bíblia vai dizer... Que ele é dragão... Aqui... Apocalipse... Capítulo 12... Vai falar que é um dragão... O dragão... Aqui é Satanás... Lembra... Que é um versículo... Bíblico... Que fala sobre isso... Aqui... Aqui... Apocalipse... Capítulo 12... Versículo 9... Vamos ver se é verdade isso... Satanás... Que tem essa simbologia... Apocalipse 12... 9... O mesmo texto... Está escrito assim... Olha... E foi precipitado... O grande dragão... A antiga serpente... Que se chama... Tiago... E Satanás... O enganador comum... Você viu que interessante? Aqui... Ele foi chamado de dragão... Ele não é dragão... É um símbolo isso... Entendeu? Então... A Bíblia na russa... Eu digo... Muito simples... Aqui... Quando nós começamos... De ler o texto... E eu preciso entrar na mensagem... Eu vou falar um motivo... Porque eu vou trazer essa mensagem... Nesta noite... Como o pastor Ivan disse... No início... Aqui do culto... Alguém falou para ele... Que ele disse... Ele não tem medo... Das pessoas... E ir embora da igreja... Porque ele não está trazendo... Uma mensagem... Que é dado o erro... Das pessoas... Essa mensagem... Não fizeram... Não se preocupando nisso... Eu busquei... Até isso... Com essa preocupação... Eu fiquei preocupado... Estou muito preocupado... Porque... Nós estamos alcançando... Uma maturidade... Aqui dentro da igreja... Por causa dos ensinos... As escrituras... E... Não sei se você percebeu... O nosso meio... Não tem mais aquela paderno... Que tinha... Era irmão... E filho do reteté pulando... Tanto salvo... Ali na frente... Que era cortar o carpalho... Ali na frente... Mostrando que estava... Cheio de Deus... E... E... Quando saia da porta... Para fora da igreja... Era o Satanás... É o clão de jupano-manda... Então... Nós começamos a ter... Sabedoria... Serimento de Deus... Para essas situações... Eu me lembro... Que uma certa vez... Eu estava aqui... Com o meu prego... E o pastor pregou... A mensagem maravilhosa... E começou a morar aqui... E uma moça... Começou a pular... Virar a piruleta... E eu já estava por me atravesse com ela... Já há algum tempo... Porque... Irmãos... Pensando comigo... Se o Senhor Deus... Ele enviou o Espírito Santo... Aqui para a terra... Para quê? Qual é a função do Espírito Santo? João capítulo 16... Convencer o homem... Que o mercado... Da justiça... Do juízo... Eu não conseguia compreender... Que aquela moça... Falava em línguas... Tão fluentemente... Tão bonita... O jeito que ela falava em línguas... Ela pulava... Marchava... Estendia a mão... Estaria pulando dentro da igreja... Mas eu não conseguia compreender... Que quando... Acabava o culto... Eu encontrei ela... Diversas vezes... Do lado de fora da igreja... Com um homem de cigarro... Isso me dava um pau... Dentro de mim... Eu não compreendi... Irmãos... Como nós temos a Bíblia... Na clínica de recuperação... Por quê? A maioria... Dos homens... Que nós governamos... Na clínica de recuperação... Todos eles... São desviados... De alguma igreja... E falam em línguas estranhas... Isso começou a me preocupar... Um dia que eu comprei... Com um amigo meu... Ele é desviado da igreja... E ele falou para mim... Irmãos... Mas começou... Um espírito maligno... Lá do bairro do CDHU... E todos... Ficaram com medo... O espírito lançou a voz... E começou a falar lá... E eu com a cabeça... Cheia de boca... E me devia... E eu fui lá... Em nome de Jesus... O meu nome... Deve-me sair... Aquilo foi um jovem... Para mim... Porque eu me preparava... Para fazer esse tipo de coisa... Eu te levava... Doze horas por dia... E às vezes... Até dois dias... Para se preparar... Para fazer um tipo de ação dessa... E eu descobri... Irmãos... Que... Uma pessoa... Ela... Ela... Ela sem Deus... Ela pode fazer esses milagres... Eu sei que vai jogar muitos... Aqui nessa noite... Mas o dom espiritual... Na vida de ninguém... Na vida de uma pessoa... Não é símbolo... De uma salvação... Já... Como líder... Na vida do cristão... Não é símbolo disso... Isso tem que me preocupar... Por quê? A igreja do século XXI... Tem olhado os homens de Deus... De uma maneira errada... E sem descrever... Pessoal da internet... No YouTube... E aí... Ah... Vocês que acompanham o mundo... Pela internet... E pregações... Um homem de Deus... Não é conhecido... Pelo... Pelos seus talentos... Pelos seus donos... Espirituais... Ele não é conhecido... Porque ele expulsa demônio... Ou ou outra... Autoridade do culto... Fazendo do demônio... Com a joelha... Esse próximo vídeo... Alguma macumba... O homem de Deus... Não é reconhecido... Falando em línguas estranhas... Ou profetizando... E a maioria dessas profecias... Nenhuma delas acontece... Esse tipo de espírito... De homem de Deus... Que a igreja hoje... Busca... As escrituras... Tem como patrão... Como canália... Como louco... O verdadeiro homem de Deus... É aquele que ama... É aquele que ama... Aquele que tem os frutos... Do Espírito de Deus... Aquele que está se preocupado... Com a mensagem da salvação... É aquele que gasta tempo... Horas e dias... Orando... Buscando a Deus... De como trazer uma palavra... Para edificar aquela pessoa... Para que ela se arrependa... E larga o pecado... Para a glória a Deus... Não... Ela fica colando... Maneias... Estratégias... Para encontrar... No Bíblio Testamento... Passagens... Bíblicas... Isoladas... Que deixem ele... Mais vivo... Ou mais poderoso... Irmãos... As escrituras... Sagradas... Elas tem que ter uma harmonia... Com o Velho Testamento... E o novo... Eu não posso... Cargar o Velho Testamento... E se apoderar... De uma passagem... Que fala de riqueza... E usar isso... Para tirar o couro... De vocês dentro da igreja... Prometendo para vocês... Que vocês vão prosperar... Que vocês vão se enriquecer... Mentira... Esses dias... Eu venho acompanhado... Pela internet... E tenho visto... Muitos homens de Deus... Com a nós... Falando que... Se você não tem... Prosperidade dentro da igreja... Você não tem fé... E você está longe de Deus... Aí eu fiquei me perguntando... Aí irmãos... Tudo o que a gente ouve... Tudo o que nós aprendemos... O que nós temos que fazer? Confiar... Não... Aplicar dentro do filtro... Aplicar dentro do filtro... O que é o filtro? A palavra de Deus... A palavra de Deus... A palavra de Deus... Deus é tudo o que nos presta... Tudo o que é mentira... Aí eu coloquei dentro... Dessas escrituras... Isso que esse grande homem... De Deus falou... Conhecido... Falou... Se uma pessoa... Que não for espera dentro da igreja... É esse homem... Que ela não tem Deus... Ou que ela não tem fé... Explica para mim... Porque Jesus nasceu... Numa manja... De olho emprestado... Explica para mim... Que na morte de Cristo... Ele não tinha nem na hora de cair o corpo... E necessitou de um tubo emprestado... Explica para mim... Quando Jesus... Alguns viram os milagres... Que Ele realizava... Alguns viram o poder... Que Ele executava... E falavam para Ele... Mestre... Eu quero te acompanhar... E Ele diz para essas pessoas... As raposas... Têm os seus combis... E os pássaros... Têm os seus filhos... Mas o filho do homem... Não tem um lugar... Para arrependar... De sua cabeça... Então o outro termos... Que é que tira... Essa tese... Essa tese... É para tirar do palmeiro... Essa tese... É para fazer... Com que as pessoas... Aumente o dízimo... Aumente o oferta... É comum... Você tem outras denominações... As pessoas... Falando... Você não está prosperando... É falta de oferta... Aumente o nível da oferta... Porque a coisa vai vender... Aumente o nível da oferta... E o dízimo... Que você vai prosperar... Não tira... Você quer prosperar... Quem quer ter dias bons na terra... Que levantar a mão... Quem quer ter dias bons na terra... Quem quer ter dias bons na terra... Primeira feira do capítulo 3... Versículo 12... Aquele que deseja ter bons dias na terra... Refreia a sua língua do mal... E os seus lábios... 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 Isso dá... Um dia bom para você... Uma vida gostosa... Muito imposta... Não enxaca os braços... E os seus lábios... E os seus lábios... De falar em dano... De falar em tira... De falar em porcaria... É o que nós aprendemos... Irmãos... Por que eles estão ensinando isso? Porque nós profeta... Apocalipse capítulo 12... Versículo de número 4... A sua cauda... Levou após si... A terça parte das estrelas do céu... E lançou sobre a terra... A terra... Como eu falei para vocês... Que para compreender as figuras... Existem muitos cígros... Vamos descobrir que símbolo é esse... A Bíblia está falando... A Bíblia está falando... A Bíblia está falando... Que uma cauda... Mas o que significa cauda? Dentro da Bíblia... Por que ele disse cauda? Vamos descobrir o que significa cauda... E para descobrir isso... Algum profeta deve ter falado... Isso em algum campo... Você não vai encontrar o significado disso... Na internet... Ou em algum livro... Vai estar dentro das escrituras... Todo tipo de assunto... Que você desejar... E necessitar... Está dentro das escrituras sagradas... O profeta que falou sobre esse assunto... Foi em Isaías... Olha que interessante... É só para a gente nos ouvir de ver... A Bíblia está falando aqui... Que o Dracal... Ele tinha vontade de devorar o quê? Hã? O Dracal... Ele tinha vontade de devorar o quê? A criança... O fruto do vento... Que está naquela mulher... Isaías... Não vai falar do quê mesmo... Quem é? Do filho... Que o Senhor Deus nos deu... O seu nome... É Deus forte... Maravilhoso... Príncipe da paz... Então vai estar lá... O que ele está querendo dizer... Vamos para lá... Isaías... Capítulo 9... Isaías 9... Capítulo 15... Isaías... Capítulo 9... Versículo 5... Versículo 5... Versículo 5... Versículo 5... Versículo 15... Versículo 6... Versículo 14... Versículo 14... Para entender... Versículo 17... Porque ele traduziu... O que significa calda... Isaías... Versículo 14... Todos acharam? Sim... Versículo 4... Pelo que o Senhor... Portará... De Israel... A cabeça... e a cauda, o ramo e o rumo, no mesmo dia, o ancião é o nome de respeito são a cabeça o profeta que ensina a falsidade é o profeta que ensina você viu que eu identifiquei aqui, que ele é ali na cauda não na cauda, agora vamos usar o nosso vídeo de membro aqui, a cauda de satanás, ela retirou o céu do que? no que ele está dizendo, literal uma terça parte das estrelas e as estrelas quem são? são os anjos então aqui mostra que satanás tem uma lábia maravilhosa que ludibriou que enganou uma terça parte dos anjos essa mesma cauda ela foi usada no início da bíblia, foi usada no meio, está sendo usada em apocalipse, está sendo usada nos nossos dias exemplo quando o senhor transformou no meio do jardim o fruto aí ele disse não come esse fruto porque certamente morrerás morrerás você viu que a cauda das imorências é aquele que ensina falsidade que ensina mentira falso profeta satanás satanás falou que o aval e Eva ó ó ó que o medo desse fruto que não ele incluiu nas escrituras uma palavra o não não e só que ele incluiu esse não acabou do pregato para os escritores e o que ele tem feito na nossa nação no século XXI esses montes de falsos profetas pregadores de mentira que pensam no seu próprio invícito tem levado muitos irmãos à condenação eterna tem levado muitos à condenação perfeita ele é o engano ele é o pai da mentira é o círculo mais louco que foi ele é o pai da mentira ele tem lá ele temente e ele vai usar os falsos profetas para enganar a igreja de Cristo para levar a igreja de Cristo em lugares que a presença de Deus não estava vamos usar um exemplo hoje é dia 12 hoje é um dia comemoramos o dia das crianças e a igreja católica comemora o dia da Nossa Senhora Aparecida quem é que fez isso? esse doro um papa um papa chamado de mil doze no ano de mil novecentos e cinquenta ele saiu do prefeito uma ordem uma ordem porque doro era uma ordem construtora e clínica não está nas escrituras mas é uma ordem que Maria foi arrebatada ela não morreu ela não veio arrebatada não dorme fala falso profeta os patros e tudo que sabem essa verdade não fala falso profeta falso profeta porque isso ele tira não está sabe as escrituras isso vocês estão me compreendendo a cauda passando no século terceiro da igreja católica lá atrás a cauda passou irmão no século terceiro e continua a passão na vida de muitos a cauda está passando nesse dia muitos fazem povos extremamente toleridos fazem povos que nem eles mesmos são capazes de concluir esses votos muitos vão aparecer na tua morte e andam de joelho fazem meditências para o seu corpo fora do comum achando que isso pode aplacar a ira de Deus ou pode aplacar algum dos seus pecados falso profeta mentira a Bíblia é bem clara em dizer esse mesmo a criança o dragão quis incluir o estomar era ele que tiraria o pecado da humanidade Jesus o Cristo o Messias o Yeshua a Ramoschia foi ele que removeu da humanidade todos os pecados com outras palavras não tem como você pode se matar de descarso de joelho você vai continuar com seus pecados na sua costa porque alguém tem que se colocar no lugar de alguém por isso que Jesus quando nós iniciamos a pregação ele tem o símbolo do Cordeiro de Deus também ele tem o símbolo do Cordeiro Pascual por quê? o Cordeiro é o símbolo do sacrifício do animal perfeito a troca da morte do ser humano Cristo ele foi o nosso sacrifício o sangue dele que nos comprou a sua benitência ou as obras das suas mãos não são capazes de te lembrar da ira pintora que se aproxima sobre a terra não tem como e muitos irmãos sem saber enganados por líderes religiosos séculos são conduzidos a perdição eterna da terra o que as escrituras dizem se um século conduzir o outro século cairão só no buraco então irmãos nem tudo que se fala de Deus é o correto certo por isso não tem que preocupado com o tipo de ensinamento que nós estamos trazendo aqui para a nossa igreja porque esse tipo de ensinamento que você tem de morrer que você tem fechar essa matraca parar de falar besteira é o tipo de ensinamento que poucos querem ouvir a maior parte do ser humano quer os ensinamentos de como prosperar mais de como melhorar a sua vida financeira por isso que eles vão procurar eles vão procurar esses tipos de ensino eles vão procurar esses tipos de métodos e eu estou aqui nessa noite para alertá-los que todos que têm esses métodos são falsos profetas são loucos disfarçados de ovelhas querendo demorar você arrancar o seu corpo fora abre os olhos esses povos loucos eles são tão maquiados que o senhor Jesus ele disse algo em Mateus capítulo 7 vamos para lá se o senhor Jesus ele não nos dá essa orientação eu creio que a coisa é mais difícil ainda Mateus capítulo 7 versículo 15 aleluia outros acharam? tá escrito assim cuidado com os nossos profetas que veem até vós disfarçados em ovelhas mas por dentro são loucos pelos seus muitos conhecerem 22 capítulo 6 muitos discutirão aquele dia senhor senhor não profetizamos nós em teu nome em teu nome não destruição dos demônios em teu nome não fizermos muitos milagres então legirei claramente aleluia pode ter daí para que não voltar olá oi joão vamos te botar vai joão agora Deus aleluia versículo 23 então lhe direi claramente nunca vos conheci afastai-vos de mim vós praticais o mal ou em outras traduções limitadas irmãos olha que interessante olha que direção que o senhor jesus nos dá na sua bíblia está escrito de vermelho sabe o que é porque jesus falou em algumas bíblias do estudo eles colocam como vermelho todas as vezes que o mestre fala devemos confiar claramente no que ele fala olha que interessante irmãos eu fiquei imaginando isso aqui na minha vida como uma pessoa pode profetizar pode expulsar demônios pode fazer muitos milagres sem o senhor conhecer eles é possível isso você já parou para meditar nisso eu vou dar um exemplo aqui você vai compreender muito bem essa passagem quem conhece a Dilma aqui na maçãese para esse médico todos nós conhecemos ela se você tem ela passando na rua você identifica ela identifica né mas conhecemos ela por algum tempo nós estávamos de base da autoridade dela conhecemos ela muito bem se você for lá em Brasília e falar assim para ela vamos falar sobre a irmã santa irmã santa lá em Brasília você vai lá em Brasília vai falar com segurança da Dilma ó avisa adivinha adivinha e eu quero falar com ela aí os segurança vão perguntar para você como é que o teu nome santa terra eles vão lá anunciar santa terra a ti não vai te conhecer santa terra é isso que acontece todos conhecem o símbolo do poder de Cristo todos conhecem está sendo divulgado está sendo falado cada um tem uma bíblia em casa só não lê o ex-teio e a maioria das partes das pernas está aberta só para alguém ter um em cima da frente dele é que é outro dogma que veio sobre o povo de Deus achando que isso espanta satanás satanás é até de pé na neve na neve o que ele pode é porque você aplica ela na vida ele pode porque as escrituras é o reino de Deus esse reino nosso que a gente mandava governando é o reino do físico é o reino do maluqueno é o reino carnal é o reino temporal é o reino transitório que vai se terminar e quando nós vem a gente vem na igreja aprende o reino espiritual e lá fora respondemos com esse reino espiritual as coisas mudam a vida das pessoas são transformadas os índices de criminalidade tem que abaixar se não aumentando isso mostra que não tem condições verdadeiras isso mostra que tem muitos sendo multipliados com a causa de satanás irmãos entendo uma coisa o mais importante para as nossas vidas não é você realizar milagres não é você conhecer o mestre mas sim ele te conhecer em Lucas capítulo 10 versículo 16 quando os apóstolos começaram a expulsar os demônios e eles perceberam que os demônios sujeitaram as suas órgãs eles ficaram alegres ficaram felizes e o Senhor Jesus já estava no meio deles não alegrem porque os demônios submersam a voz mas são alegrados porque o nome de voz está escrito no livro da vida você sabe o que isso significa irmãos que uma pessoa que expulsam o demônio não tem possibilidade de o nome dela não estar escrito no livro da vida aleluia aleluia olha para o Senhor Jesus ele fala em capítulo 7 23 nunca nos conheci afastai-nos afastai-nos de mim posso partir com a equilibridade ao mal tem mal no seu coração a sua língua ainda é cumprida você ainda está na bebedícia não é amada fogo que está temendo é tem vícios destruindo seu corpo com vício de cigarro com droga com prostituição com apareza de vez em quando faz os feitiços santo feitiços santo tem muito crente que faz senhor gostaria que o senhor matasse o alto mata ele senhor então só leva aí depois o crente muda de técnica só leva o senhor tem nada tem Deus ele não se briga com o amor de Deus isso aí é só dar mais a ver não tem nada de Deus hein não o senhor jesus os dez mandamentos foram recebidos em dois primeiro em todo seu coração todo seu ser e o bom e a paz como a ti mesmo aleluia abril a eu o o o o o o o o Estava olhando o Facebook esses dias, recebendo uma mensagem, Igreja Prisitude, pastor, a Gerarduque, apóstolo, sei o que ele era. Ele estava prendendo a palavra no cu da igreja lotada. Algum irmãozinho deve ter meditado ele do lado de baixo. Ele começou sem microfone, esforraçando o irmãozinho. Quem já percebeu? Aí depois que a gente começou a ter batido com ele, ele não quis perder bolo, ele colocou comigo na roda. Eu te amaldiçoo. Eu te amaldiçoo. Se eu sou homem de Deus, você vai falar ainda mais. Eu amaldiçoo você. Vem com as escrituras. Vamos pensar a homem de Deus ou não? Vamos pensar a homem de Deus? Dada para os capítulos 3, versículo 13. Vamos para lá. Aprenda a reconhecer esses falsos mestres. Galatas, capítulo 3. Mas é irmão Emerson, o rapaz mentiu com ele. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Jesus falando. Amo os vossos inimigos. Amém. E rolai os fratelos que nos perseguem. Segundo a Gálatas, capítulo 3, versículo de número 13. Todos acharam? É. Está escrito assim, ó. Cristo nos reza a dor da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que foi pinturado na madeira. Até ele. Olha que interessante. Jesus deu a vida dele para tirar a maldição da terra. E tem um sujeito que quer convocar a maldição do povo de novo. Quem que deseja devolver a maldição do povo de novo? Satanás. Satanás. O pai da mentira, irmãos. Ele quer devolver a maldição nas costas do povo. Ele quer continuar perseguindo, agora de uma forma simbólica, a mulher. Essa mulher aqui somos nós, a igreja. Ele deseja perseguir você. Ele deseja arruinar a tua vida através de vossos ensinos. Irmãos, vou lá uma coisa no seu coração. E ele tem muitos prodígios lá. Eu assisti na televisão. Eu assisti na televisão. Tem muitos prodígios, muitos milagres lá. Mas uma coisa, irmãos, que fica bem claro que você vai identificar um povo falso profeta. Três características que você identifica um povo falso profeta. Já acabou no tempo. Primeira característica. Ele é investeado nos donos espirituais, mas jamais ele consegue amar uma pessoa. Primeira característica. Os donos do Espírito são todos. A palavra donos significa presente. Uma pessoa que tem o presente de Deus, que tem um desses donos, não significa que Deus está nela. Significa que um dia, ela abriu o coração de uma certa forma, que Deus não visitou ela, o Espírito Santo visitou ela e deixou um presente para ela. Para quem é esse presente? Para a edificação dela mesmo e para a edificação da igreja, de outras pessoas. Mas se essa pessoa não vigiar e não se expiar da dignidade, do pecado, do mal, não se arrepender. Os donos do Espírito permanecem, mas o Espírito Santo cai fora. Porque também somos símbolos de casa. Nós somos símbolos do templo de Deus. A igreja somos nós agora. Ele cai fora. Agora somos símbolos do Espírito, é diferente. Um crente que bateu o fruto do Espírito Santo, não basta o Espírito de Deus passar por ele, do lado de fora, do lado da parede da sala. O Espírito Santo tem que habitar com essa pessoa, porque é fruto só dá quando realmente o Espírito Santo está morado dentro dessa pessoa. Então, como falou os profetas, ele é incapaz de amar. Satanás é incapaz de amar. Note que por toda a Bíblia, Satanás sempre quis imitar a Deus nos seus poderes, em abençoar o homem, em dar o poder para o homem. Mas eu vi alguma vez Satanás dando o alto seu, curador a outra pessoa? Você nunca vai encontrar. Porque ele não tem condições de amar. Ele é impossibilitado de amar. E todos aqueles que estão mais influenciados por Deus e Espírito, tem essa mesma característica. Não consegue amar. Segundo a característica. O falso profeta, ele tem sede no poder, vive pelo poder e anda no poder. Ele não é o que diz. Vocês lembram em Mateus capítulo 4, quando Satanás se aproximou de Jesus e ofereceu para ele toda a riqueza. Ofereceu para ele todo o comércio e prostrar-se e me adorar. O que Jesus falou para ele? Só tem uma caminhada nas costas dele. Aqui não, meu irmão. Isso é mentiroso. Você está oferecendo aquilo dentro que não é céu? É aquilo que eu peço na internet, meu rapaz. E tem muitos crentes que caem nessa. Tem muitos crentes que já tem tudo para ser filhos maduros diante de Deus. Mas ainda, não tem a maturidade, eles são como esperados, como esperados dentro da igreja. Fazem campanhas para conquistar aquilo que é deles. Praticam orações, fazem jejus mortuosos para adquirirem. E aquilo que já é céu. Nós estamos agradecendo em tudo isso. Pronto, meu irmão. O que você não fazia para adquirir tanto? Amadureça. Cresça em Deus. Cresça na palavra. Cresça na graça do conhecimento. E as coisas vão atrás de você. Por isso que Deus tem no Antônio 28. A Bíblia diz no Antônio 28. Qual o possível que Deus ele deseja nos colocar com a cabeça e não por causa? Porque causa? Qual os profetas? É aqueles que não vão receber nada, nem a vida eterna. Aleluia! Mas aquele que ele coloca com a cabeça. É o símbolo do governo. É Cristo na vida dele. Aleluia! Terceira característica do vós profeta. Um vós profeta não quer saber de alma, não é? Não. Um vós profeta quer saber de dinheiro, de imã. Ele só faz o dinheiro. Quarenta minutos do dia, não é? Para o culto a Deus, que a rapaziada é para falar de dinheiro. Dinheiro. O cara só fala de dinheiro. É dez minutos só da pregação. Não é só dinheiro. Ele quer dinheiro. Ele quer arreglar o corpo do povo. Ele quer ver a estratégia assim. Olha, irmãos. Eu fui no monte. Mas com o vós profeta faz, ó. Eu fui no monte, com um chico e um toalhinha. É seis anos, não é não? Com os profetas. Quando é o nome de Deus, ele dá de graça. Aleluia. Aleluia. O arroz do povo, que é o pedaço da roupa, vem procurar o povo de graça. Aleluia. Não é cobrado, não. A caneta é um gímero. Cinquenta pontos a caneta. Você vai assinar uns documentos, daí a caneta vai funcionar. Falso profeta, satanás, puro. A caneta é cinquenta centavos, moço. Pelo amor de Deus, pastor a parte. Eu vou olhar para o meu trabalho, que o pai dele frequenta uma igreja aí. Com os profetas, meu amigo. Com o mestre de mim. Eu vou falar logo, universal do meio de Deus. Olha aí, eu tô com o povo dentro da igreja. Se você tá dentro de uma tranqueira, sai daí em nome de Jesus. E come a terra. E come o cordeiro do próprio. Melitude universal do meio de Deus. Sai daí em nome de Jesus. Glória a Deus. O cuidado de pedreiro, de trabalhador. Ele junta o dinheiro dele, juntando dinheiro nele. Juntando dinheiro nele. E toda vez que tem... A fundeira santa de Israel. O cara ia lá e dava tudo. Dava tudo na fundeira santa. Aí o que acontece? É de concedência da esposa. Tem que pagar a pensão. Até que vai recuperar tudo de novo. Paga os cinturrentes. Pra bombar de novo. Não paga a pensão. Aí no início eu achava que a ex-esposa, que não é Deus, foi lá dos primeiros. Mas eles fizeram morrer, pelo amor de Deus. Me disse que pela primeira vez foi preso, mano. Fez pela segunda vez foi preso. Eu falei pro pastor Ivan, pastor Ivan, eu posso lá na casa desse cara, orientar ele, que tem mais peso de novo sem fazer? Ó pastor, pode ir lá. Alerta essas pessoas. A causa tá passando. A causa, o vosso profeta tá passando. É dinheiro, né? É coisa que ele é. Cristo, o evangelho, as boas notícias servem para uma única coisa, para um único fim. Vibrar você na condenação eterna. Vibrar você no lago de fogo. Você sabe pra que o evangelho funciona? Romanos capítulo 1, versículo 16. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. De um homem que ele tem que crer. Eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho é para salvar a alma. Salvar o quê? Salvar a nossa vida e do quê? Você já falou pra reparar isso? Das dívidas? Do esposo, o vó do lento, do esposo adulto, ou não? Para nos livrar de um pai. Jesus, ele quer nos livrar de um próprio pai dele. A ira do pai, o Ebi sobre a terra. É o lago do fogo, a segunda morte. Saia desses lugares que o Senhor só perece o poder para você. Que não fala do amor, da mudança de caráter. Saia desses lugares. E nós estamos aqui reunidos nessa noite. Você ainda deseja sair desse lugar? Que não fala de dinheiro? Que não fala de riqueza? Que não fala que você vai ser bem sucedido? Tem muito crente dentro das igrejas querendo se unicar com as escrituras sagradas. Lá que a mão do seu filho somos o vagabundo que vai para a terra. Boa! Vai lá! Jesus era querido inteiro moço. Tá? Jesus faz um espírito. Vai pra galera! As pessoas que encontram riqueza nessas figuras do Evangelho, o Evangelho não é para isso É para nos salvar da moderação eterna É para isso que funciona Para nos privar da moderação eterna Da ilha do Pai Para nos privar de quem? Para nos salvar de quem? Do Pai Nele Jesus conhece como o Pai Nele que quer nos privar da ilha do Pai Ele quer nos privar da ilha do Pai E o Pai não ganha É isso que nós vemos que ensinava as pessoas 1 Timóteo 2 versículo 5 Existe um único intermediador entre o homem e Deus Jesus Cristo Nazaré Glória a Deus Não é magia que é o dia dela hoje Muitos católicos tem orado para ela Em nome de Jesus Chega aqui comigo Abra as suas Bíblias aí Para ensinar o teu coração Você nunca mais vai esquecer da tua Bíblia Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5 Segue esse versículo 9 Segue esse versículo 9 O Senhor Jesus nos ensinou A buscar o Senhor Deus Eu quero dar dois ensinamentos nesse momento Para todos aqueles que tem sobre as suas costas O mesmo nome em Yeshua A magia Você que está preocupado em descobrir o nome de Deus Descebora de Nova Busca nas Escrituras Para saber o nome de Deus O IAVÉ Procure de tudo É adiantar e procura de tudo É descobrir o nome de Deus É desculpa o nome do Salvador Se você tem preocupação É usar o nome de Jesus Não usa mais Nós vamos só em Yeshua Eu quero trazer o ensinamento de Deus E os católicos Mateus capítulo 6 versículo 9 Está escrito assim ó Portando nos orais assim Alguém diz isso? Jesus Pai Nosso Está escrito Mãe aí Mateus 6 capítulo 9 Não Está escrito Mãe aí pessoal? Não Mãe? Não Está escrito o que? Pai Está escrito aí Yeshua? Não Está escrito aí Pial Shaddai? Não Está escrito Pai Gálatas capítulo 4 No nosso coração foi escrito Nós fomos adotados por Deus Mas nós somos filhos Enquanto isso Em todos os católicos Queremos dar um nome para ele Eu vou te brindar de uma maneira de Paisinho querido Amém Papai que estás do céu Ele é meu Pai Ele é nosso Pai E muitos não tem esse discernimento Essa revelação Porque ainda O Espírito de Deus não escreveu no seu coração É nosso Pai É o Paisinho querido Mateus Eu posso usar Pai Ah Papai Está escrito lá É meu Pai Aleluia É meu Pai Não está escrito Mãe Então todos que tem ainda No seu coração Amorando para outros tipos de pessoas A não ser Cristo Estão perdendo o seu tempo Só os profetas passam a mal Desde que voltam a merda Não posso isso na merda A Bíblia nos ensina A Bíblia nos aponta a um único ser A Bíblia nos aponta a um único ser O Cristo O Messias O Salvador O Yeshua O Jesus Christ O Cordeiro de Deus O Filho de Deus O povo da vida A água da vida O Deus o nosso É o nosso A Bíblia nos aponta a uma palavra Aleluia Aleluia As Escrituras nos apontam para Ele As profecias Os profetas profetizaram em cima do Nazareno Nós não podemos intervir em um outro tipo de ser Maria é uma ótima pessoa Bem-aventurada desde as Escrituras Ponto final Alguns Padres que estão adorando a Ele Estão com bons que é nós Ponto final Buda foi um ótimo ser Tem tudo para ajudar o ser humano Ponto final Mas isso não nos dá condições de adorarmos De usar como intercessores De usar como gentios intermediadores Por que nós estamos destituídos de Deus Toda raça humana se tornou inimigos do Criador Todos nós se tornamos inimigos Dele E esse ser Jesus Cristo Nazareno Nos refugiou Aleluia É Ele Tanta honra Tanta glória Tem que se interacionar Para Ele Aleluia 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 Para encerrarmos Segunda pedra Agora já se avança Vem ao direito Senhor Deus E nos atuando assim Vou pregando Primeira vez que eu prego com a multidão Glória a Deus Glória a Deus Na multidão que é isso Em nome de Jesus Qual o risco de ser perseguido Também Segunda pedra Capítulo 3 Versículo de número 9 A pergunta que ele me encaixa Irmão Lemos Se Satanás Tem usado a sua calma Os nossos profetas Para atingir a humanidade Por que Jesus não volta logo? Mas por que? Parece que ele está demorando A resposta Segunda pedra 3 Está escuta assim O Senhor Não retarda a sua promessa Ainda que alguns tenham Tardinho Ele é longânimo Para convosco Não querendo que ninguém Se perca De todos Venham a arrepender-se Você está vendo aqui Está falando aqui Que ele tem que se você se indique mais Está falando aqui Que ele tem que se perca De jeito e maneira Ele é longânimo Ele está dando o tempo de nós Para se arrepender Do nosso pecado E se arrepender Dos nossos ensinamentos E se arrepender Da vida que nós temos vivido E se voltar diretamente para ele Para o evangelho da salvação Do evangelho de Cristo No qual ele moveu Para esse evangelho No qual ele nos ensinou A nos entregar Para esse evangelho Fica de pé Eu quero orar com vocês Em nome de Jesus Peço o seu nome Quem entrou aqui E hoje Receber a bênção De bem material O Senhor está falando O Senhor ama cada um de nós Para que ele vai ficar Te enchendo de bem material Isso é provisório Que você está vivendo aqui Você está vivendo aqui Provisório E você não leva aqui Aleluia Ache os seus olhos Pai Santo Em nome de Jesus Paisinho que vivo Papai do céu Eu peço a ti Papai do céu Pelos meus irmãos Que estão aqui presentes Nesta noite Que receberam Essa mensagem Senhor Deus Nos seus corações No primeiro momento Meu pai Ela parece ser muito dura E pesada Mas ela traz Reprendimento Para o nosso tipo de vida Que temos vivido Meu pai Ela nos traz Arrependimento Para a nossa alma E o Senhor mesmo Nos orientou Que adianta o homem Ganhar o mundo inteiro Meu pai E perder a sua alma E perder a sua vida Por isso eu te peço Meu Deus Que o Senhor Revele essa palavra Nas nossas cabeças No nosso entendimento Na cabeça de todos Meu pai Que estão no Youtube Facebook Que estão vendo Essa mensagem Meu pai Para as pessoas Que vão receber Em outro dia Em outra ocasião Essa mensagem Meu pai Que elas venham Receber o respaldo Do seu Espírito Para compreender Meu pai Essas escrituras Na qual o Senhor Entregou a sua vida Para nós Meu Deus Pai Santo Que o Senhor Possa abençoar A vida de cada um Dos meus irmãos Meu Deus Dando a eles Meu pai A palavra O mantimento espiritual Para as suas vidas Para que A cauda do maligno A cauda do dragão Não venha atingir-nos E derrubar-nos A sua presença Desde já Eu te agradeço Paisinho querido Pela tua misericórdia Pelo teu carinho Pela minha vida Pela minha família Pais Santo Paisinho querido Também te pedimos Obrigado pela tua Mão e habilidade Pai Que existem muitos Ainda na minha família Muitos meus amigos Ainda Senhor Deus Que não tiveram A oportunidade De te conhecer Pai De saber essa verdade Porque eles foram Meu pai Também assim como eu Aprendeu Muitas nojeiras Muitos falsos conhecimentos Que manteram eles Escravizados No pecado E na destruição Por isso eu te peço Pai Atinge os meus amigos Atinge os meus familiares Atinge os familiares De todos os meus irmãos Que estão presentes Aqui nessa noite Pai Fazendo uma mudança Santa e perfeita Não essa mudança Meu pai Das igrejas Aí Olha se estão fazendo Que é Super É Exterior Pai Mas algo Realmente interior Pai Que venha do coração Que o seu Santo Espírito Que o seu Santo Espírito Possa ter condições Meu pai Descrever os fundamentos Do coração De cada ser humano Pai Porque não é por obras Visíveis e físicas Que somos regenerados por ti Mas pela obra Invisível Meu pai A qual nós movemos O crescimento Que o Senhor nos dá Desde já Eu te agradeço Pai Por fazer parte Desse ministério E aprender A cada dia contigo Me guarda Da fúria de Satanás Guarda Cada um dos teus irmãos Da fúria do maligno Em nome de Jesus Amém Incrível Amém De como Conte sobre